A reforma da Previdência ainda tirou a perigosidade como uma das hipóteses de aposentadoria especial. Ficou só a insalubridade. E aí que entra o projeto de lei cumprimentar 245. Então eu já vou colocar aqui do ladinho. O projeto de lei cumprimentar 245 que está no Senado é um projeto de lei. Ação direta de inconstitucionalidade é um processo judicial. E o projeto de lei cumprimentar 245 é um projeto de lei que está no Senado e que vai regulamentar a aposentadoria especial. Ele vai regulamentar a aposentadoria especial. Ele vai regulamentar a aposentadoria especial exatamente nesses índices de idade. O que ele vai regulamentar? Ele vai regulamentar a idade. Ele vai regulamentar quem que tem direito. E ele está dizendo que o vigilante tem direito. Aí que ele entra que o vigilante tem direito. Quem mais que tem direito lá? O eletricitário. O guarda municipal. E aí agora eles alteraram que o aeroviário, os trabalhadores aeroviários também vão ter direito na aposentadoria especial. E aquele que está exposto a risco a explosivos, munição e armamento. Eu acho que é isso aqui. É isso aqui. Esses aqui estão contemplados pela questão da periclosidade. Idade quem? A forma de cálculo. Ele não vai falar na forma de cálculo. E fala um monte de outras bobagens que eu inclusive já fiz uma live especial a respeito do projeto de lei cumprimentado 245. Ou seja, é uma grande bobagem esse projeto de lei cumprimentado 245. Porque ele mantém a idade, ele mantém o sistema de pontos também na regra de trânsito. Ele repete aquilo que está lá na reforma da Previdência. É uma merda de um projeto. São uns canalha esses senadores. Inclusive o senador aqui do meu estado é um canalha ele que fala que está na defesa. Está na defesa, está na defesa. Cara, se ele fosse o relator ele ia alterar essa parada aqui. E tem uma emenda do senador Paim, que foi agora, que altera em 10 anos as idades. Então ele tira de 60 para 50. Que aí está mais razoável. De 60 para 50 a idade. E ele altera os sistemas de pontos também. De 86 para 66. Tudo em 10 anos. Então fica legal pra caramba. Então a gente vai fazer uma live especial sobre isso aqui. Então eu quero que você entenda agora que a ação direta de inconstitucionalidade é muito importante. E ela vai ser julgada. E essa decisão vai ser apertada. Vai ser muito apertada. Ou contra ou a favor ela vai ser muito apertada. Agora, a importância dela é muito grande. Porque se ela julgar inconstitucional, ela vai dar um impacto no projeto de lei complementar de 255 para que ele seja alterado e seja adequado conforme a decisão do Supremo. Porque o Supremo pode considerar inconstitucional. Mas se o projeto de lei complementar de 255 repetir, confirmar, aí o Supremo joga uma terra, joga um padical na decisão do Supremo. Então, importante é a decisão da ação direta de inconstitucionalidade? É. Mas mais importante ainda, ou tão quanto importante, é o projeto de lei complementar de 255. Porque ele é que de fato vai regulamentar. E o bom é que ele está em aberto. Ele está em discussão. Por isso que é importante, aqui embaixo, a gente tem a petição do projeto de lei complementar. O link aqui embaixo para que você, se você não assinou, você assine, mas não basta assinar. Você tem que compartilhar, você tem que interpelar as pessoas a falarem. Você tem que conseguir votos, você tem que conseguir assinatura na sua família, no seu grupo de amigos, na sua rua, no grupo de futebol, na igreja. Você tem que ser um guerreiro, com o celular na mão, fazendo a sua batalha de conseguir número, conseguir número de assinaturas, para que a gente ganhe impressão. E a gente comece a enfiar lá no e-mail dos senadores, dos deputados. Principalmente, a gente mandar para o senador Esperidião, que é o relator, ele que tem o poder de alterar isso aqui. E o senador Esperidião tinha muito compromisso com o governo Bolsonaro. Bolsonaro, agora o governo Bolsonaro acabou, é outro governo, é outro negócio. Então, ele agora está livre, está livre para ele, na sua consciência. Ele tem consciência, é um cara inteligente, é um professor, é um cara estudado, um cara que sabe da realidade, macaco velho, como diz, né? Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe do negócio como é que é, né? Então, a gente precisa ter o clamor, a gente precisa ter o clamor, o movimento da sociedade para dar pressão. Nós temos que fazer... Ai, que inveja que eu tenho da França, né? Os caras mexeram lá há dois anos, saiu de 62 para 64 a idade mínima para se aposentar. Os caras estão na rua fazendo a chapa esquentar, né? Não sai da rua, mais de um milhão de pessoas na rua protestando. E olha que foi feita uma regra de transição de 10 anos, de sair de 62 para 64. Aqui não, aqui foi direto na veia, os caras deram direto na cabeça aqui, já não tinha idade mínima e já foi para 65 na aposentadoria comum e 60 na aposentadoria especial. Olha que louco esse negócio. E aqui ninguém fala nada, ninguém diz nada. Por quê? Porque ninguém sabe, ninguém tem informação. Quando você não tem informação, você não faz nada. Você sabe o que é esbrift? Você sabe o que é esbrift? Você não sabe o que é esbrift. Se você não sabe o que é esbrift, você não sabe se é de comer, se é de beber, se você fica perto, se você fica longe, se você não sabe se é bom ou se é ruim, se você não sabe se é uma coisa clara ou escura. Você não sabe o que é esbrift, você fica quieto. Você não fala nada, você não diz nada. Mas logo que você sabe o que é esbrifo de você, ou fica longe ou fica perto, ou você quer muito ou você não quer, ou você quer tomar o que você quer comer. Então, a gente tem que levar a informação e conhecimento para as pessoas. E você é meu parceiro nesse sentido de compartilhar as informações. E eu dou parabéns, quando você compartilha o canal, você está trazendo a pessoa para o conhecimento. E quando a pessoa pega e vê um negócio desse, ele fica louco. E ninguém fica parado quando sente uma injustiça e ele entra na ação para poder. Cara, vamos acabar com esse negócio? A gente não pode ir para Brasília, mas a gente pode se reunir aqui. A gente pode se reunir aqui. A internet serve para duas coisas, para você ganhar velocidade e escala. Então, nós temos que, em um tempo muito curto, envolver muitas pessoas, chegarem muitas pessoas. E eu conto com você nesse trabalho de a gente esclarecer as pessoas a respeito disso aqui. Muito bem, Pedrosa, você falou do Ação Direta de Inconstitucionalidade 6309, você falou do Projeto de Lei Cumprimentados 255. Para quem que interessa essa aqui? Interessa simplesmente para todos os trabalhadores que estão expostos, trabalhadores e trabalhadoras que estão expostos a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos e risco à integridade física e à vida. Todos. Profissionais da enfermagem, profissionais da saúde, os eletricitários, os frentistas, os motoboys, os profissionais da indústria, os profissionais que trabalham, todos os profissionais, todos os trabalhadores que correm, que têm na sua jornada de trabalho riscos à instabilidade e à periculosidade estão aqui nesse projeto. E aqueles que não fecharam os 25 anos na data antes da reforma, estão no Projeto de Lei Cumprimentados 255. Todos, todos, todos estão. Todos que estão. Todos estão em alguma regra de transição. Todos se interessam a isso aqui, porque isso aqui é que vai regulamentar a questão, o benefício da aposentadoria especial. Muito bem. E isso aqui afeta os sonhos das pessoas, afeta a vida das pessoas, afeta como é que elas vão viver a qualidade de vidas na terceira idade, 60 anos para frente. Como é que elas vão viver? Com escassez? Ou com privação? Como é que elas vão viver? Com tranquilidade, com intranquilidade, com terror, com medo, com agonia, com dependência de terceiro, passando privação? O que vai ser? Sem tranquilidade, sem segurança, muitas vezes tendo que trabalhar, ganhando muito próximo, igual ao salário mínimo, e vão morrendo trabalhando porque não podem parar. Aí tem uns remédios, tem isso, tem aquilo, e aí o que acontece? Cara, uma merda, uma merda de final de vida. Tudo isso, um problema social. Isso não interessa. Não interessa para a sociedade esse grande problema social que esses caras criaram aqui, com a reforma da Previdência. Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida e quer saber mais a respeito, tem aqui acima os dois números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar os links das nossas petições e dos nossos e-books, principalmente a das quatro batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.